E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Kai, esteja com todos os vídeos e mais vídeos aqui no canal. Hoje eu tenho uma vez mais uma incrível história, que se você gosta, deixa o seu like, que é muito importante. Aproveita também e se inscreva no canal do botãozinho vermelho aí embaixo, marque o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. Lembrando todos vocês que todos os dias das 8h20 da noite, temos histórias novas aqui no canal. E hoje eu quero saber qual é o seu personagem de desenho favorito. Comenta aí embaixo que eu tô deixando um coração no seu comentário. Acho que pela minha touca e pela minha blusa aqui, vocês já devem saber qual é o meu personagem favorito. Mas enfim, galera, sem mais enrolações, vamos para o presidente de hoje, que é Ela Não É Sua. Isso já é criada pela Smurf. Vem que o canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Passem lá, se inscrevam e eu conheço um pouco mais do trabalho dela. Agora eu vou contar até 3 e vamos começar juntos. É 1, é 2, é 3 e começou! Cine Smurf. Eita, o Itachi. Itachi ou Itachi? Como é que fala, gente? Parece que alguém aqui não dormiu direito. Ah, é você. Poxa, que reação deprimente. Por que desde que eu cheguei nessa escola você fica me seguindo? Porque você é legal. Você me conhece há duas semanas e nem nos falamos direito. Mesmo assim, sei que você é legal. Não se apegue a mim. Eu vou embora logo. Por quê? Só me esqueça. Não! Você nem me conhece direito. Por que tanto apego? Porque você é o meu único amigo. Não somos amigos. Nadinha. Ei, calma. Não preciso chorar. Ei, sai! Responda sim ou não. Por quê? Só responda. Mas qual é a pergunta? Responda logo antes que eu mude de ideia. Ok, sim! Hoje eu irei fugir. E você vai comigo. Você usou alguma coisa, foi? Você vai ou não? Você está maluco? Não temos comida em nenhum lugar para ficar. E vamos deixar tudo e todos para trás assim? Eu só tenho pais adotivos que me tratam igual um. Então pra mim não tenho nada. Mas se você tem alguém, eu entendo que você não queira ir. Bem, um pai alcoólatra também não é muita coisa. Ok, vamos nessa. Você vai vir comigo mesmo? Não era pra ir? Não é isso. Eu só estou surpreso. Ok, me explica como tudo vai funcionar então. Nossa, ela está fugindo de máscara. Ixi Maria, caiu da janela. Ah, por que você está usando esse treco na cara? É meu disfarce, não está vendo? Paciência, paciência. Para onde vamos agora? Peguei um dinheiro que tinha no cofre lá de casa. Dá para nós mantermos por um tempo. Ok, né? Vamos passar essa noite em um motel. Já está tarde. Ok. Eita. Não tem como cada um dormir em um quarto? Se eu pagar por dois quartos, vai sair muito caro. Mas eu posso dormir no chão se você quiser. Deixa que eu dormo. Ih, os dois dormindo. Por que você deitou no chão? Por que você está deitada no chão? Mas eu deitei no chão para você deitar na cama. Pode deitar na cama você então. Não, deita você. Vem logo deitar comigo, vai. E... A Lily ficou meu... Pensa com vergonha. Por que acordamos tão cedo? Porque daqui a pouco temos que pegar o ônibus de viagem. Ai, que legal. Nós vamos para outra cidade. Claro. Achei que eles não vão nos procurar aqui. É, você está certo. Não saia de perto de mim. A partir do momento em que eu te trouxe comigo, eu virei responsável em te proteger. Vai vir logo ou eu vou ter que ir aí te buscar? Eu estou indo. Essa cidade é linda. Podemos procurar uma sorveteria para tomar um sorvete? Não. Por favor. Não. E tá cheizinho. Não, e vamos logo que já estamos perto da casa que aluguei para nós ficarmos. Eita. Meu quarto é muito bonito. Como será que é o quarto dele? É, o meu é mais bonito. Não entre no meu quarto. Me desculpa. Vai sair ou vai dormir aqui comigo? Boa noite. Estou indo procurar um emprego. O quê? Bem, uma hora esse dinheiro vai acabar e é bom que pelo menos um de nós já estejamos trabalhando quando isso acontecer. Eu vou ficar preocupado. Eu vou ficar bem. Ok, chegue em casa até as oito para não ficar até tarde na rua sozinha. Ok. Eita. É, oi? O que deseja, senhorita? Você trabalha aqui? Ah, sim? É, eu meio que estou procurando um emprego. Espera aqui um pouco. Eu vou falar com o chefe. Ok, obrigada. Eita. Está contratada. Ai, muito obrigada. Você começa amanhã. O seu turno é das três e da tarde até as dezenove da noite. Ok, pode deixar. Será que é ela? Ah, já são vinte e uma horas. Desculpe, é porque eu fui contratada e o meu chefe estava me ensinando as coisas da empresa e me explicando tudo certinho. Não faça isso novamente, eu fiquei preocupado. Tudo bem, obrigada por se preocupar. Depois pode me contar sobre o seu novo emprego, os horários e tudo mais? Claro. O que deseja, senhor? Um suco de morango. Aqui está, senhor. Eu mudei de ideia, quero de abacaxi. Mas, senhor... Você pediu de morango, agora vai levar esse. Você está maluco? Agora vai ficar sem nenhum dos dois. Isso é um absurdo, eu nunca mais volto aqui. Miii... Rick, você pode fazer isso? Ah, você vai contar para o chefe? Não! Então está tudo bem. Meu Deus, meus amigos. Obrigada por me trazer até em casa. Não preciso agradecer. Ah, quem é ele? Ah, esse é o Itachi. Quem é ele? É o Rick, o meu colega de trabalho. Por que eles trouxeram até em casa? Para mim, não visita esse horário sozinha. Não precisa mais trazer ela, eu vou começar a buscá-la. Não precisa, Itachi. Quieta! Bem, eu já vou indo. Ok, até amanhã, Rick. Até, princesa. Princesa? Ah, está tudo bem? Me desculpe lá atrás, eu perdi o horário. Tudo bem, princesa. Mas agora eu vou precisar da sua ajuda. Ai, eu não acredito que o chefe vai nos fazer arrumar todas essas prateleiras. Ele disse que se nós não terminarmos até o final do dia, ele vai descontar o nosso salário. O quê? Eu mal comecei a trabalhar e esse velho já quer diminuir o meu salário? Eu escutei isso. Desculpa, chefinho. Eu estava brincando. Eu estou morrendo de cansaço. Tive uma ideia. Eita. Obrigada pelo refresco, Rick. Estava ótimo. Não precisa agradecer, que bom que gostou. Mas, e aí, você daqui mesmo? Não, na verdade, eu me mudei há pouco tempo. Entendi, mas foi assim do nada? É que, na verdade, eu meio que fugi de casa. Uou! Você é mais interessante do que eu imaginava. O que você é daquele cara? Ah, somos só amigos mesmo. Você gosta dele? Hum, se eu gosto dele, é claro que não, doido. Haha, essa foi boa. Eu gostar dele, não, não. Somos só amigos mesmo. Que bom. Então, será que você poderia me dar uma chance? Eita. Continua. O Itachi. O Itachi, gente, eu não sei falar o nome dele. Me ajuda aí nos comentários. Enfim, ele viu bem na hora que o Rick pediu uma chance. Isso vai dar muita treta. Enfim, meus amigos, se vocês querem continuar reagindo, vamos tentar bater esse último like. Se tem que a gente bater, eu já trago pra vocês a próxima parte, fechou? Então, deixa muito like, compartilha com os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui! E aí? E aí? E aí?